A partir do ano que vem, o seguro da agricultura familiar, o chamado CEAF, além de cobrir o custo de produção, vai garantir também a expectativa de renda dos agricultores que tiverem a safra atingida, por exemplo, pela seca ou chuva. A medida vai oferecer mais segurança para o agricultor investir e produzir. E sobre esse assunto, a repórter Aline Bastos conversou com o ministro do Desenvolvimento Agrário. O novo modelo de seguro da agricultura familiar já começa a valer a partir do próximo dia 2 de janeiro do ano que vem. Quem detalha o assunto para a gente é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Ministro, muito obrigada pela sua presença. E primeiramente, por que a mudança? Olha, todos os anos nós aperfeiçoamos as nossas políticas. No caso do seguro agrícola, nós queremos dar mais proteção ao agricultor, dar mais garantia ao agricultor. E nesse caso, nós estamos falando agora de renda. Então, é uma novidade muito importante, é uma demanda dos nossos agricultores. Isso vai melhorar a capacidade de produção e de investimentos dos nossos agricultores familiares. O que dizem as regras atuais e o que muda? Olha, hoje o seguro, o nosso modelo atualmente, ele está concentrado, ele está baseado, a referência dele é o custo de produção. Ou seja, aquilo que o agricultor vai investir, aquilo que ele contrata no banco. E nós vamos passar agora com o novo modelo a ter uma nova referência. Essa nova referência é aquilo que o agricultor espera acolher, aquilo que ele espera de renda, a receita bruta esperada. Então, a gente sai de uma referência de custo de produção e vamos passar a ter uma referência de renda que o agricultor espera obter. Ministro, tem mudança também no limite, não é? É, essa é uma mudança muito importante. Eu vou usar o exemplo aqui de um agricultor familiar que está produzindo café. Dá um exemplo de um agricultor que tenha dois hectares de café. Esse agricultor deve fazer um investimento de em torno de R$ 16 mil, que é o custo de produção dele. Os tratos culturais lá na lavoura de café e deve esperar uma produção em torno de R$ 40 mil. Qual é a diferença? No modelo atual, a nossa referência era os R$ 16 mil, o custo de produção, e agora a referência passa a ser essa renda de R$ 40 mil. O que nós vamos cobrir a partir de agora? Não mais aqueles R$ 16 mil, mas sim nós vamos cobrir 80% dessa renda esperada, ou seja, neste caso, os R$ 40 mil. Então, este agricultor vai passar a ter uma cobertura, um seguro de R$ 32 mil. Então, essa que é a grande diferença. E como o agricultor familiar deve fazer, então, para ter acesso ao novo seguro? O seguro já é bastante conhecido pelos nossos agricultores, é a mesma sistemática do seguro anterior. Todos os agricultores que contratem o nosso Pronaf, que é o nosso Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o nosso crédito, no sistema bancário, nas cooperativas de crédito, automaticamente vão ter acesso ao seguro. Então, ele funciona de forma simples. Quando o agricultor contrata o crédito, automaticamente ele já contrata o seguro, no mesmo momento, de forma muito simples. E o agricultor que, porventura, tiver alguma dúvida, ele deve procurar o sindicato, a prefeitura, ou até mesmo o nosso Ministério. Tá certo, Ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. E mais informações sobre o novo modelo de seguro, no site que aparece aí na sua tela. Voltamos ao estúdio.